Sabe, Deus nos fez a sua irmã De cada detalhe mudou com suas mãos Cresceu a cor do tempo Divinos todos somos a vida Divinos todos somos a vida Olha pra ele não há limites A minha sombra que um dia eu me acertou Ele chama de um filho Como comparar a tua alma a esse amor de mim Só o que pede, recebe-me Todo o que busca me encontrar A minha que eu posso me amar E o que creia mais especial Mais vida interna Terá Pensa Se nós fazemos tudo ao Céu de Amar Então me imagino de Deus Se eu me amar Para todos os seus filhos E pra quem pedir, enviará o Santo Espírito Pois tudo o que pede, recebe Todo o que busca me encontrar E o que pende a volta se abrirá E o que creia mais triste Mais triste Mais triste E negra E negra E negra E negra E negra E negra Pensa Te Aaa Perdi na situação A Pena Queria-me se gostar O que me jamais terá serão Mais vida eterna Mais vida eterna Terá Amém